Eu estava comendo uma pizza, dormi com um contador e ele disse que perdi quatro clientes essa semana de empresas indo para Paraíba e Pernambuco. Como a gente evitar um negócio desse tão grave para o Rio Grande do Norte? Gustavo, excelente pergunta. O meu desafio é muito grande, o desafio do secretário de tributação, porque a gente está, todos nós aqui nessa mesa, todos os ouvintes sabem a crise que nós estamos vivendo no Rio Grande do Norte. Eu tenho um projeto de incremento de arrecadação, mas eu tenho um limitante que é o tamanho da economia do Estado. Por mais que a gente faça esforços, a gente tem projetos de reabertura de postos, de intensificação de... A gente exige essa questão de postos de fiscalização, é importante mesmo reabrir? É importante, Gustavo. É importante demais, porque esse feedback é importante dizer que não é só do fisco. Vários empresários aqui do Estado reclamam... Reclamam de entrada de mercadoria. Exatamente. Esse é um papel do fisco que é muito sensível, que é nosso papel de regulação no mercado. Esse papel é importante, que é fazer com que aquele empresário que paga seus impostos, que ele tenha uma condição de competitividade com aquele que não paga. Então, a gente tem que fazer aquele contribuinte que não está pagando imposto, passar a pagar. E é isso que a gente tem tentado fazer. Secretário, eu tenho um amigo, ele é dono de uma grande empresa aqui no Rio Grande do Norte e da Paraíba. E ao entrar em licitação do Estado, da Prefeitura, para qualquer órgão aqui no Rio Grande do Norte, ele entra com a empresa da Paraíba dele, porque na Paraíba ele paga muito menos. Eu acho isso uma tristeza tão grande que ele está agindo dentro da legalidade. Como a gente ser competitivo, secretário? Aí, mais uma questão, Gustavo. Muito boas as perguntas. A gente tem também um projeto dentro dessa integração da política tributária com a política de desenvolvimento, de a gente trazer aqui para o Estado benefícios que existem em Estados vizinhos para tornar as empresas daqui tão competitivas quanto a dos Estados vizinhos. Vou te dar um exemplo que está em discussão, não foi abordado aqui, mas a questão do nosso programa de desenvolvimento industrial, o nosso PROAD. A gente está fazendo uma pesquisa em todos os Estados aqui, no nosso entorno, na nossa região, para ver qual desses benefícios a gente tornaria as empresas aqui do Estado tão competitivas quanto essas outras. A gente tem que descobrir, Gustavo, por que o ambiente para o setor produtivo aqui do Estado se tornou tão hostil. E a gente fazer com isso tornar o ambiente do Estado um ambiente mais saudável para o investidor e a gente fazer o Estado crescer, fazer a economia crescer e com isso a arrecadação vai crescer e a gente vai sair dessa crise através do desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.